As comissões de direitos humanos e defesa dos direitos da mulher. A presidência informa que estão presentes os deputados João Leite, Sargento Rodrigues, Celise Laviola e Arnaldo Silva. Mais algum aí? Presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior. Considera por aprovado e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a prestar informações sobre a gestão das... Sobre a gestão da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, no âmbito da Assembleia, fiscaliza. Considerando o período de 1º de janeiro até o presente momento, ia discutir e votar proposições da comissão. A presidência registra e agradece a presença do doutor Joaquim Francisco Neto e Silva, chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, a quem convidamos tomar assento à mesa dos trabalhos. presidência registra e agradece as seguintes presenças do doutor Tiago Rocha Ferreira, gerente do plantão digital da Polícia Civil, do doutor Tiago, do doutor Guilherme Cardoso Vasconcelos, delegado de Polícia Civil, assessor de planejamento institucional da Polícia Civil, da senhora Cíntia Flaviane de Macedo, investigadora de polícia, da doutora Larissa Maia Campos Fales, delegada da Polícia Civil, junto à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. também registramos a presença do doutor Samir, também acompanha os trabalhos. A presidência agradece a presença dos aprovados e excedentes do concurso 2021, delegado, investigador, perito e escrivão da Polícia Civil. A presidência informa aos senhores e senhoras que hoje nós não temos um formato de audiência pública, portanto, não é permitido, segundo o regimento interno e a deliberação da mesa, a participação do público externo aos trabalhos da Assembleia Fiscaliza. É um formato onde o secretário de Estado ou o chefe de instituição venha até a presença das comissões para prestar informações sobre o trabalho prestado durante o período. Mas ficamos contentes com a presença dos senhores e das senhoras. A presidência, tendo em vista a organização dos trabalhos, comunique aos parlamentares e aos convidados que os atos desta reunião obedecerão as seguintes normas e procedimentos. Um, o chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, doutor Joaquim Francisco Neto e Sil, disporá de até 30 minutos para sua exposição. Na sequência, será concedida a palavra aos deputados e as deputadas nos termos da deliberação da mesa. Deliberação da mesa, 2.701, 2019, na seguinte ordem. Primeiro, presidente da reunião. Dois, presidente das comissões, participantes por ordem de inscrição. Três, membros das comissões participantes por ordem de inscrição. Quatro, líderes por ordem de inscrição. Cinco, membros da mesa da Assembleia por ordem de inscrição. Seis, demais parlamentares por ordem de inscrição. Três, os parlamentares que desejarem fazer uso da palavra podem se inscrever pessoalmente junto à assessoria da comissão ou pelo chat do Zoom. Quatro, cada deputado poderá fazer uma interpelação pelo prazo de três minutos. Cinco, a cada interpelação, a autoridade estadual disporá de até cinco minutos para respondê-lo. Seis, após a resposta da autoridade estadual, o deputado que o interpelou disporá de até dois minutos para suas considerações finais. Sete, no decorrer da reunião, as deputadas e os deputados poderão apresentar na Comissão de Segurança Pública através da plataforma Cilégio ou pessoalmente requerimentos contendo recomendações referentes ao tema abordado, que serão deliberadas ao final desta reunião. A presidência novamente agradece a presença do doutor Joaquim Francisco Neto e Silva e a qual nós passamos a palavra para a sua apresentação que disporá de até 30 minutos para a sua exposição. Doutor Joaquim, seja muito bem-vindo. O senhor tem a palavra. Bom dia, presidente da Comissão de Segurança Pública. Bom dia. Deputado Sargento Rodrigues. Também aproveito aqui para cumprimentar os nobres parlamentares, deputada Celise Laviola, deputado Arnaldo Silva, caro amigo deputado João Leite. É uma honra estar aqui com os senhores, mais uma vez, com aqueles que nos acompanham, que nos assistem, para apresentar os trabalhos desenvolvidos pela Polícia Civil de Minas Gerais. Pode passar para a primeira lâmina, por gentileza. Nós temos uma apresentação, neste momento, que sintetiza o conjunto de ações, de iniciativas e de projetos desenvolvidos ao longo deste ano, mas eu faço também, ao mesmo tempo, um retrospecto de nosso trabalho nesta importante oportunidade. Em 2019 e 2020, pode passar por gentileza, nós identificamos desafios institucionais relevantes e de nosso conhecimento, dado ao fato de que já pertencemos à nossa instituição há 26 anos. E o importante é conhecer para gerir, para melhor executar e proceder às entregas que são necessárias para a modernização da Polícia Civil. Definimos, portanto, uma estratégia institucional, fizemos um plano diretor de modernização, fizemos um planejamento estratégico, um portfólio de projetos, buscamos captar recursos, desenvolvemos projetos normativos, elencamos uma série de iniciativas estratégicas, 68, designamos gerentes e começamos a monitorar essas iniciativas. Em 2021 e 2022, tratamos, portanto, de executar, levar adiante a execução do planejamento estratégico com essas iniciativas. Inclusive, nesse ano, fizemos a revisão delas, a primeira revisão, e aperfeiçoamos o seu monitoramento. Pois bem, pode passar. Adiante. E a sobrepessoal, que é o primeiro ponto que gostaria de destacar, nós tivemos aí alguns ingressos, relevantes ingressos, em 19, 20, 21 e 22, somando ao todo 1.629 novos policiais civis, incluído aí os 142 servidores administrativos. Pode passar. Aqui a evolução do nosso efetivo, da polícia civil, nos últimos anos. destaco aí que, em 2018, nós tínhamos 11.303 servidores. Nesse momento, nós estamos aí com este novo ingresso, cuja solenidade de formatura ocorrerá agora, no próximo dia 21, às 10 horas. nós chegaremos aí a essa diferença, a esse conjunto de ingressos, 1.629 nesse período, é considerado os desligamentos, vamos chamar de desligamentos, de 1.502 também nesse período. Então, tivemos aí um pouco, o ingresso um pouquinho maior do que os nossos desligamentos. e ressalto aqui, o presidente, que já fica, claro, o convite veio por e-mail e pela via oficial, mas já registro o convite para todos os parlamentares desta casa para esta solenidade de formatura, dia 21, às 10 horas. Será uma honra recebê-los, vai ser no Bineirinho, do Bineirinho. Deveremos ter lá, entre formandos e familiares, aproximadamente 3 mil pessoas. Pois bem, adiante, no campo da valorização profissional, nós tivemos aí, até 2022, a promoção de 1.172 policiais. Nós fizemos um compromisso, o governo, a chefia, de colocar em ordem os nossos processos de promoção. Só se recorda muito bem disso em outros momentos que tivemos aqui. Neste momento, nós temos promoções do segundo semestre de 2021, temos do primeiro semestre, segundo semestre de 2022, tudo em andamento. a gente acredita que até fevereiro nós tenhamos colocado realmente em ordem. Só para ter uma ideia, em 2021, nós tivemos 921 promoções. Justamente quando a gente chegou na chefia, fevereiro de 2021. Então, o ano de 2021 foi um ano muito bom para nós e este ano também, na medida em que todos aqueles que são possíveis de serem publicados estão publicados. os que não foram publicados é porque é impossível juridicamente o seu desenvolvimento. Pode passar? Bom, no campo da capacitação, nós tivemos uma série de cursos desenvolvidos pela Cadepol entre 2019 e 2022. É perceptível que durante o período da pandemia, 2021 em particular, tivemos um número maior de capacitações. As pessoas estavam, os colegas, reduziram a presença nas unidades, trabalharam, parte, remotamente e intensificaram a realização de cursos. E fizemos também um curso que alcançou todo o poder executivo e até de diversos órgãos, que foi o capacitação sobre como realizar dar o ensino à distância, que foi de uma enorme adesão. Em 2022, 28.426 pessoas, aliás, cursos de capacitação. Não quer dizer que são 28.426 pessoas. Tem pessoa que faz dois, três, quatro, cinco capacitações no ano. fizemos ainda um estúdio EAD na Academia de Polícia, referência para nós, neste ano de 2022. Pode passar? Que vale a pena fazer uma visita. Estejam todos convidados para conhecer o nosso estúdio EAD instalado na Cadepol. Na sequência, nós temos as reuniões gerenciais. Nós fizemos, deputado João Leite, 28 reuniões gerenciais em Belo Horizonte, com a presença de todos os chefes de departamento e delegados regionais. E vieram aqui para que a gente pudesse falar sobre estrutura, para que a gente pudesse falar sobre pessoal, sobre veículos, sobre o plantão e sobre operações. Então, foram reuniões extremamente produtivas com todos os regionais, repito, chefes de departamento, chefes de divisões. Pode passar? Processos seletivos para a chefia. Esta foi uma novidade da administração 2019-2022. nós da Polícia Civil não tínhamos por hábito fazer processos seletivos para a direção de departamentos e delegacias regionais. Então, quando a gente tem a possibilidade de fazer um processo seletivo, seja para a chefia de departamento, seja para delegacias regionais, nós assim fazemos. foram feitos 46 processos seletivos. Isso destaca a meritocracia, a impessoalidade, a eficiência e a transparência. Na sequência, fizemos também, deputado o sargento Rodrigues neste semestre um curso de gestão para todos os delegados regionais, chefes de departamento e chefes de divisão. Foi um curso obrigatório. Então, todos fizeram esse curso que teve por objetivo informar os gestores sobre cultura organizacional, sobre logística, recursos humanos, gestão de processos. Enfim, foi um curso que, no princípio, houve até uma resistência, as pessoas não estavam bem habituadas a serem convocadas, chefes de departamento para fazer curso e delegados regionais, mas foi extremamente exitoso. No final, todos saíram, a grandiosa maioria, muito contentes. Pode seguir, por gentileza. Depois, também fizemos, neste ano, também, um simpósio de gestão sobre gestão da Polícia Civil. Para apresentarmos ao chefe de departamento, regionais, chefes de visão, diretores, foram mais de 200 pessoas e o objetivo deste simpósio foi também apresentar as principais iniciativas, o andamento delas, o que a administração está pensando, está realizando e foi realizado de 2023 a 2025 aqui em Belo Horizonte na CDL. Muito bom, muito elogiado pelos nossos colegas este importante simpósio. Pode passar? Agora, estrutura e equipamentos. Pode seguir. Nós tivemos, deputado Sérgio Rodrigues, e aqui não vem ao caso, eu penso, de detalhar, mas 70 novas sedes inauguradas ao longo desse período, 2021, 2000, desculpe, 2019, 2022. Isso tem uma planilha, e aí isso pode ser detalhado, havendo aí o interesse desta comissão. Dentro desse conjunto, nós temos reformas de unidades, nós temos novas locações, temos novos fóruns que foram inaugurados e, com isso, liberou imóveis importantes, imóveis em estado bom de conservação, onde nós reformamos, tivemos aí a afetação desses imóveis para a Polícia Civil, com a quiescência do Poder Judiciário, a quem nós registramos aqui os nossos agradecimentos. Um exemplo disso está em Nanuki. Nanuki vinha pagando um aluguel de quase 16 mil reais, 15, 16 mil reais, um imóvel ruim, e fomos para um imóvel novo, o fórum, reformado, e em excelente estado, vale a pena conhecer, fazer lá também uma visita. Nós tivemos aí também anunciado, neste ano, a destinação de 27 milhões de reais, destinados à nossa reestruturação de unidades, alcançando aí 146 unidades da Polícia Civil destinatárias desse recurso. Nós temos uma gerente desse projeto, a doutora Valéria que monitora isso diariamente. 3 milhões foi destinado desse recurso para um contrato de manutenção das unidades de Belo Horizonte e RMBH. Eu estive aqui com o inspetor Breno, que nos acompanha nessa sessão, em diversas, mais de 20 unidades de Belo Horizonte e região metropolitana, olhando o estado. Esse tipo de contrato já não acontecia, é importante que se registre, há mais de 20 anos na Polícia Civil. Então, depois de 20 anos, nós temos um contrato de 3 milhões para manutenção de unidades de Belo Horizonte e região metropolitana, e aí inclui, deputado Sargento Rodrigues, as nossas unidades das Deplans que precisam de ser melhoradas. E também aproveito para registrar que o Poder Judiciário, através de penas pecuniárias, neste ano, há menos de um mês e meio atrás, nos destinou 850 mil reais também, especificamente para nossas Deplans. E eu me recordo de que, dias atrás, aqui, na audiência pública que teve que ser remarcada, a quem já de pronto agradeço, Vossa Excelência, por ter compreendido a necessidade de remarcação daquela audiência sobre o plantão digital, onde foi destacado um requerimento aprovado aqui de visita, inclusive, à TV Assembleia, às unidades do nosso plantão aqui de BH e R&BH. Nós, cada conselheiro da Polícia Civil, estamos realizando essas visitas também, e quatro delas, volto a ressaltar, quatro delas têm aí a destinação, que é aqui em Belo Horizonte, de 850 mil reais para a melhoria dessas unidades de plantão. E 24 milhões desse conjunto aí de 27 foram destinados a projetos, reformas e adequações, inclusive todos os departamentos de polícia foram compreendidos aí no âmbito do interior com esses recursos. Pode seguir. Nós tivemos a aquisição de mais de 2.300 armamentos, 1.400 coletes e placas balísticas, essa semana nós recebemos coletes femininos, mais de um milhão de munições de calibre diversos, pode passar, e ainda a respeito da nossa renovação de frota, já devidamente incluída na nossa frota, nós tivemos aí um conjunto de 732 novos veículos, e isso não está concluído completamente as aquisições. Temos aquisições, entregas ainda por serem realizadas, fizemos uma renovação de um contrato de palio e quente para Duster, isso foi objeto até de matéria pela imprensa, os devidos esclarecimentos foram feitos, e essa gestão da frota ainda contará nos próximos dias com mais ingressos, com veículos prontos já para serem disponibilizados às nossas unidades. Pode seguir. No campo da inteligência policial, cabe destaque para a desconcentração do nosso laboratório de tecnologia contra a lavagem de dinheiro, fizemos aí também recentemente essa desconcentração para a delegacia de combate à corrupção, para Uberaba, para Uberlândia, Juiz de Fora, Santa Luzia e Lavras. Nós estamos passando por, já fizemos inclusive processo seletivo para a Decor, é uma unidade que está lá instalada, e que nós precisamos de reforçar policiais, nós temos consciência disso, e estamos trabalhando para que outras unidades sejam ainda atendidas por essa desconcentração muito em breve. Teremos em Montes Claros, Unaí, Curvelo, Tioflotone, na Corregedoria Geral e em Poços de Caldas. Pode seguir, por gentileza, ainda adiante. Recursos financeiros, pode passar? Recursos financeiros, nós temos aqui uma evolução nessa linha cinza do valor desconcentrado. Aliás, ali ficou com a mesma cor, acho que algum problema no monitor. pode voltar. Aliás, não, não está com problema, é que passou duas lâminas. Então, linha cinza, valor desconcentrado, e linha K, que ali, é o valor executado. Temos a evolução de 2019, 20, 21 e 22. 22, aí, praticamente, aproximando aí dos 300 e poucos milhões de reais. Esse é do recurso ordinário do Estado. Pode seguir. Emendas federais e estaduais. Temos ali apresentação como foi a evolução em termos de captação de recursos. Mais adiante, nós vamos ter isso sintetizado. Pode seguir. perícia oficial. Nós tivemos a aplicação de 14 milhões em equipamento. E aí, deputados que estão nesta mesa, nós temos uma apresentação detalhada, que não é o caso de fazer aqui, sobre todas as entregas feitas, por exemplo, para a perícia oficial. Em termos de equipamentos, estruturação de laboratório do IML, reforma do IML, balística. Tivemos, neste ano, a chegada de dois equipamentos para balística, que, em valores atuais, os dois chegam a 20 milhões de reais, já em funcionamento, inclusive. Estruturação desse setor, que também vale a pena ir lá para conhecer. Estamos aí com o projeto de construção do núcleo integrado de perícia ao lado do nosso colégio Ordem Progresso, andando bem. Nós teremos essa viabilização. Tínhamos um impasse jurídico relativo ao terreno. Isso já está devidamente solucionado. Pode seguir. recursos também que vieram de termos, TDCOs. Termos de desconcentração de recursos que vieram através da SEJUSP. Termos de ajustamento de conduta, Fundo Nacional de Segurança Pública, recursos da Vale, oriundos também do Ministério Público. Somando tudo, nesses quatro anos, nós tivemos mais de 300 milhões de reais assegurados à Polícia Civil. É um recurso relevante, não é, claro, não é suficiente. A Polícia Civil carece de muito investimento e de reestruturação, mas é um recurso significativo e que desafiou profundamente a nossa capacidade de execução. e a nossa capacidade de execução, comprovadamente, numericamente, ela tem melhorado e estamos prontos também para prestar qualquer esclarecimento acerca da execução. Pode passar? O campo da correição, nós trabalhamos primeiro para instituir lá uma unidade na corrigedoria para controle da qualidade, orientação, núcleo de prevenção. o núcleo de prevenção foi instalado lá. Mas nós não podemos negar que é também relevante que os processos administrativos sigam quando é o caso de haver responsabilização do servidor. E tivemos, aí, em 2019, nós tivemos 19 demissões. Em 2020, tivemos 11 demissões, 35 tivemos, a desculpa, em 2021, tivemos 35 e esse ano já tivemos 24, um total de 89 demissões. Ele não quer demitir ninguém quando não é o caso de demitir, mas quando é o caso que seja cumprida a legislação. Então, tivemos, nesse período, 89 demissões e tivemos 563 suspensões de servidores. Então, isso mostra que também a gente não tem que negar, existem desvios e a gente tem que atuar para que a gente não permita comportamentos desviantes. Então, fizemos um núcleo de orientação, prevenção e controle e, ao mesmo tempo, também agimos com a repressão de forma que a gente considera adequada. Pode passar? Fizemos, pela primeira vez na história da Polícia Civil, também, a entrega de um plano de integridade. Pode seguir? Esse, esses são os números relativos aos procedimentos. Nós tivemos, ao longo desses quatro anos, 1 milhão e 714 mil procedimentos instaurados. Isso, aliás, exatamente de agosto até agosto, de 19 até agosto de 22. Foram concluídos 1 milhão e 179. A nossa capacidade de conclusão, ela não acompanha a capacidade de instauração. Então, esse é um dado que exige gestão, exige modernização em termos que são tecnológicos e também exige reposição de pessoal e capacitação. Não é uma coisa só que vai resolver essa questão. de instauração. Fizemos aí mais de 10 mil operações policiais, mais de 20 mil prisões, tivemos mais de 427 mil indiciamentos e a gente sabe da importância, quem, qualquer pessoa conhece aí, quer dizer, quem já foi alvo de investigação e quem foi vítima sabe a importância da conclusão de um procedimento e que ele seja assertivo. O indiciamento é uma forma de conclusão assertiva dos nossos procedimentos. Mais de 1 milhão e 600 mil laudos policiais e vamos seguir por gentileza. Na próxima lâmina, nós temos aí na linha superior a demonstração do número de procedimentos instaurados ao longo de janeiro até agosto desse ano e na linha inferior aí o da conclusão. nós temos uma instauração de 32 mil procedimentos e uma conclusão de 29 mil procedimentos. Pode seguir. Projetos. Já falei disso anteriormente, 68 iniciativas estratégicas com gerente designado, com acompanhamento pela nossa assessoria de planejamento. O doutor Guilherme é o titular dessa assessoria de planejamento com a sua equipe, equipe extraordinária, muito dedicada e que tem conseguido monitorar todas as entregas. Na sequência, nós temos as iniciativas estratégicas concluídas ao longo desse período aí, que foi junho do ano passado, onde nós iniciamos esse monitoramento desta forma até este mês. E aí, cabe destaque aqui, presidente, para o nosso painel de indicadores, que é o item 4, da minha sala, hoje, eu consigo monitorar todas as delegacias de polícia do Estado, toda a produtividade de cada delegado de polícia, por tipo penal, por tipo de procedimento e conclusão, e os senhores estão convidados da minha sala a fazer o manuseio junto com a nossa equipe desse painel de indicadores. Isso é fantástico, isso trouxe a polícia civil, a partir de maio desse ano, é bom que se registre, um avanço expressivo na forma de controlar, de monitorar e acompanhar a produtividade de nossos colegas. Também cabe destaque para a criação do Departamento Estadual de Investigação de Crimes de Trânsito, onde nós tiramos a atividade de polícia judiciária, tiramos isso do Detran e passamos isso para a subordinação da nossa superintendência de investigação e polícia judiciária. Fizemos, pela primeira vez, também, na nossa história, a classificação das delegacias especializadas de atendimento à mulher. Peço que volte à lâmina anterior, senhor, por favor, mais uma, exatamente. Tivemos a expansão da delegacia rural, estudamos no Brasil todo como que funcionava a atuação em casos de crimes praticados em área rural, e aí, depois desse estudo, padronizamos e instalamos algumas unidades, como São Sebastião do Paraíso, em Uberaba, em Uberlândia. Fizemos ainda, levamos adiante a adoção do indicador taxa de elucidação. Hoje, nós temos condições de monitorar, estamos monitorando, aliás, todos os casos que resultam morte. Então, crimes que resultam morte, não apenas o homicídio, nós estamos acompanhando diariamente. Quero ainda aqui ressaltar que fizemos a implantação, por exemplo, no Detran, vale a pena destaque, do painel público de controle e de credenciamento. Uma forma para que todos possam acompanhar os credenciamentos do Detran. Qualquer cidadão pode acompanhar. Enfim, vamos seguir. Uma das iniciativas, deputado Sargento Rodrigues, que vale a pena mencionar também, dada a sua importância, mais geral para nós uma economia de mais de um milhão de reais por ano, que é a nossa nova logística para a distribuição de materiais. Nem um policial, claro que ainda não está assim no Estado todo, começamos esse mês passado, isso vai ser implantado em escala até meados do ano que vem, fim do ano que vem o Estado todo terá sido alcançado, fizemos uma contratação dos Correios, nenhum policial vem mais a Belo Horizonte para buscar material, ele recebe na delegacia de polícia que ele está e sem o intermédio da delegacia regional. Isso já está contratado, o planejamento, a iniciativa já está concluída e nós já começamos a implantação. Essa iniciativa denominamos de distribuição de materiais, então, uma nova sistemática. Adiante, plantão digital. nós temos hoje 67 unidades linkadas no plantão digital, uma central, temos nove unidades com o plantão tradicional ainda, pode seguir, estamos agora com processos seletivos para a instalação da segunda central aqui em Belo Horizonte, na Avenida João Pinheiro e uma terceira em Montes Claros. nós temos no Estado, do lado direito, 84 unidades de plantão na Polícia Civil de Minas Gerais e distribuídos da forma que está ali. 14 ficaram aí na segunda central, nós temos 16 na primeira central que funciona na cidade administrativa, 16 num sistema de revezamento entre regionais e Montes Claros serão 14 e no plantão tradicional 6. Você pode seguir. Essa lâmina aí mostra para nós a diferença aí do lado esquerdo na cor cinza, plantão tradicional. Quantos delegados nós teríamos no plantão tradicional e quanto nós dedicamos nas mesmas unidades, por mudar a metodologia, aí, central 1, 2 e 3. Então, nós podemos dizer que num plantão tradicional nós gastaríamos 265 delegados, hoje, nós gastamos 95. Do lado direito, escrivães, 530 escrivães aí no plantão tradicional e com o plantão digital 190. Isso significa que estamos, na realidade, otimizando o emprego de 170 delegados e 340 escrivães, uma otimização de 64%. Pode seguir? agora, na sequência, nós temos a questão do tempo, o tempo de espera para atendimento, que é um tema que tem sido colocado por diversos servidores, por colegas também, todos nós estamos preocupados, nós precisamos cuidar desse tempo de espera, e essa linha, essa linha que está no meio, a linha amarela, meio caque, essa linha é a média, aí é que está a média do tempo de espera do plantão digital. Então, essas unidades, esses que estão acima da linha, significa que tinham um tempo bem superior em termos de espera, tinha unidade que esperava, chegava a ter nove horas de espera, unidade que tinha quatro horas de espera. Então, nós tivemos nesse último quadro da direita, redução para a linha média, e no centro tivemos aí, nós podemos dizer, um cenário sem modificação ou com muito pouca modificação, e, do lado esquerdo, nós tivemos uma piora, uma pequena piora, e especialmente em três unidades, que realmente é o que nós chamamos de DEPLAN 3, DEPLAN, aqui na capital, DEPLAN 4, e Contagem, também Vespasiano. E isso nos impõe, pode passar, alguns desafios e um prognóstico. Então, nós fizemos, em conjunto com a Polícia Militar, um estudo, um diagnóstico, que nós chamamos esses desafios, constatamos algumas situações, elas estão descritas aí, eu vou seguir, eu acho que depois, se tiver alguma dúvida, alta concentração de ocorrências em determinados dias e faixas de horário, para isso, nós precisamos reduzir o tempo de retorno para a oitiva da PM, condutor do APF, após o acionamento pelo COPOM, nós temos esse desafio, que é otimizar as escalas, que estão com déficit efetivo, porque tem horários que são de pico, a gente pode dizer, então, precisamos adotar uma escala que a gente chama de escala inteligente, implementar tecnologia de marcação de entrada e controle de filas de espera, já implementamos um painel e também esse controle de fila, que não está totalmente ainda aderido pelos colegas militares, alguns, muitos deles ainda não acionam, mas nós estamos, tanto a Polícia Militar, o Comando Geral, quanto a nossa equipe, orientando a que todos acionem assim que tiver uma ocorrência disponível. Outro desafio, falta de efetivo em algumas unidades na ponta, que a gente acredita que isso será muito minimizado agora com essa designação que faremos no 22 de dezembro, e tivemos, ao mesmo tempo, aí esse outro desafio, que é a não lavratura de TCOs em algumas situações pela Polícia Militar, em todos os casos de apreensão em delito de menor potencial afetivo. A gente sabe que a Polícia Militar passou a fazer TCOs pelo Estado, tivemos esse assunto pacificado, inclusive decisão do Supremo. Enfim, temos alguns desafios e prognósticos positivos, prognóstico, inclusive, feito em conjunto. Pode passar? Temos aí o RG Express, modernização, por outras palavras, do Instituto de Identificação, desejada por nós há mais de 20 anos, eu mesmo, em 2000, e em 2003 acompanhei um projeto de modernização da nossa identificação civil e criminal, isso não foi viabilizado, 20 anos de espera e, neste ano de 2022, nós implementamos em todo o Estado de Minas Gerais a expedição de carteira de identidade, onde a pessoa não tem que entintar mais o dedo, não tem que levar mais fotografia, recebe o RG em casa, enviado pelos Correios. E as unidades da ponta não têm mais limite quantitativo de cédulas, porque não existem mais cédulas enviadas para o interior. Elas são emitidas em Belo Horizonte, evitando, assim, o extravio. E fizemos, eu e o governador, Romeu Zema, tivemos em Brasília, assinamos um acordo de cooperação com o Tribunal Superior Eleitoral e estamos já utilizando a tecnologia EIBIS para fazer cruzamento com essa base de dados que nós temos armazenada no TSE e, após a implantação aqui desse novo sistema, a nossa base de dados naturalmente tem sido alimentada. E já também implementamos aqui na capital o RG modelo nacional com o número do CPF sendo o número do RG. Isso logo, logo estará em todo o interior do Estado. Medida feita também nesse ano de 2022. Pode seguir? Cabe destaque para o fato de que nós chegamos agora em 2022, tem mais do que dois meses, chegamos ao número um do Brasil em termos de inserções de dados no Banco de Perfis Genéticos. E não só em termos de inserção, mas hoje Minas Gerais é o Estado que tem o maior número absoluto de inserções no Banco Nacional de Perfis Genéticos digno de registro. Superior, inclusive, a São Paulo, que é um Estado, todos sabem, muito grande. Pode seguir? E o resultado disso também ajuda, naturalmente, na elucidação. E aí nós temos aqui a evolução do número de matches, do número de coincidências 2019, 2020, 2021, 2022. Na medida que aumentou a alimentação desse Banco de Dados, aumentou também o número de elucidação de delitos que precisou desse tipo de prova. Pode seguir? Por gentileza, taxa de elucidação. Então, 2021, nós tivemos 74,5% e, nesse ano, estamos nos 72,2% até esse momento. O ano não terminou, nós ainda temos dois meses para computar, mas está nessa situação aí. E aí, deputado Sargento Rodrigues, ao mesmo tempo que nós apresentamos a taxa de elucidação, nós temos aquele relatório estatístico que cumpre com a Lei 13.772. Então, esse é um relatório, por exemplo, de dezembro de 2022, já pronto, que eu deixo aqui dois exemplares com vossas excelências. Pode seguir, por gentileza, quadro de distribuição de pessoal. O último quadro de distribuição de pessoal que a polícia teve para o chamado lotaciograma, alguns chamam assim, foi em 2008, e, portanto, há 14 anos. e, neste ano, nós levamos isso a efeito, uma revisão do nosso quadro de distribuição de pessoal. Desenvolvemos um sistema onde esses dados estão ali, todos os delegados regionais, todo o chefe do departamento podem consultar qualquer unidade, elaboramos um diagnóstico, definimos critério e terminamos a formalização do relatório. Está faltando ali um assento, mas terminamos a formalização do relatório. Partiremos para a elaboração de norma. Isso traz para nós toda essa distribuição de pessoal que vai acontecer agora ao longo deste mês, dos meses de janeiro e fevereiro. Tudo isso está pautado, está observando todo esse trabalho que foi feito no âmbito desse quadro de distribuição de pessoal. Ontem ainda explicava isso para o deputado Arnaldo. É um trabalho que eu devo aqui elogiar toda a equipe, porque foi um trabalho imenso. Nós tentamos contratar uma consultoria, isso chegava a cinco milhões de reais, e em 2008, então o que nós fizemos? Pegamos em 2008, atualizamos, envolvemos uma série de colegas policiais, trabalho enorme, mas nós não gastamos para fazer isso. Pode seguir. Painel de indicadores, nós já falamos anteriormente, pode seguir. Aliás, volte, por gentileza. No painel de indicadores está aí o tipo de acompanhamentos que nós fazemos. Então, taxa de lucidação, as iniciativas estratégicas, a produtividade, o quadro de distribuição de pessoal está no painel de indicadores, laudos periciais e quantitativo de óbitos por morte violenta e intencional, pode seguir. Implantação do PPJE. Estou terminando, deputado, só faltam quatro lâminas. Implantação do PPJE na Polícia Civil. Hoje, nós estamos com a tramitação dos expedientes apartados de medidas protetivas em todo o Estado já implantado. Então, isso hoje está em 100% das comarcas. Também, a comunicação eletrônica do flagrante, também, feito de forma eletrônica, direta, em 100% também do Estado. Estamos com gravação de oitiva em Nova Lima, na segunda Draco, na Homicídios Betim, Delegacia Regional de Ipatinga e Regionadas, Itabira, João Molevade, Manhuaçu, Ponte Nova. Nós também já implantamos o termo circunstanciado de ocorrência, a tramitação eletrônica deles aqui na em Belo Horizonte, governador Valadares em Ipatinga. E nós estamos para começar, está em tratativas com o Tribunal de Justiça, a tramitação direta do inquérito policial. É onde nós alcançaremos o que nós desejamos, que é a tramitação, nós falamos de inquérito sem papel, tramitação de procedimentos sem precisar de alguém lá no Poder Judiciário entregar. Então, isso já está... O senhor está falando das remessas, não é isso? Remessas, exatamente. A entrega, não vai precisar mais. Pode seguir? Adiante, nós temos cadeia de custódia. Cadeia de custódia, que é um tema tão caro para nós. Temos legislação federal que trata dessa matéria. Esse assunto é um assunto que precisa muito da nossa atenção. Tem recebido a nossa atenção, é importante que se diga. Em dois anos, evoluímos muito em torno da cadeia de custódia, eu sei, está aquém do que é o ideal, mas nós temos hoje implantação de unidade regional de custódia piloto, já em dez delegacias regionais, que é Divinópolis, Valadares, Juiz de Fora, Lavras, Montes Claros, Itajubá, Leopoldina, São Lourenço, Ponte Nova, tudo esse ano. Fizemos uma resolução, no princípio do ano passado, para regular a questão da cadeia de custódia, criamos um sistema chamado Ficha de Acompanhamento do Vestígio no PCnet, já está com mais de 586 mil inserções, fizemos a publicação de um manual sobre cadeia de custódia, fizemos curso, EAD, sobre cadeia de custódia, é claro, muita coisa ainda há para ser feita. Tem três gerentes esta iniciativa, a doutora Luísio, que é delegado-geral, temos a perita criminal, que é a Dani, e temos um escrivão de polícia, que é o Eduardo, acompanhando, e são pessoas que muito se dedicam a esse trabalho, e que merecem o registro aqui de nossos elogios. Pode passar? Na sequência, Casa da Mulher Mineira, também uma iniciativa importante, funciona aqui próximo ao Fórum Lafayette, é uma unidade que garante acolhimento humanizado, sério, em local projetado, especialmente para esse fim, para lá não vai o agressor, não existe oitiva de agressor ali, existe acolhimento da mulher, nós temos os espaços, estão nessas fotos aí, são uma unidade muito estruturada, já fez mais de 1.900 expedientes apartados de medidas protetivas, mais de 450 diligências preliminares, e mais de 3.000 atendimentos já ocorreram ali. Pode seguir? No caso dos feminicídios, é importante ressaltar que entre 19 e 22 tivemos 64 procedimentos, 92,3 de elucidação, e, por último, a última anâmina pode seguir, fizemos aqui um registro, deputado Arnaldo, sobre os exames especiais desconcentrados, uma lei do nosso deputado Luiz Humberto, você sucedeu ele nessa casa, a gente sabe da atenção dada a esse assunto também, nós desenvolvemos um plano de desconcentração que está sendo validado, já entregamos, digamos, esse, a equipe já me entregou, o estudo de viabilidade, já temos um documento que apresenta as necessidades mínimas para a implantação do projeto e, paralelamente, houve uma desconcentração parcial, apenas parcial, mas o nosso foco é, de fato, fazer a desconcentração efetiva, como é o pleito. É isto aí, deputado Sargento Rodrigues, deputado Bruno Engler, agradeço muito pela presença, aqueles que nos acompanham remotamente, me colocam à inteira disposição para os esclarecimentos que couber. Muito obrigado. Agradecemos a explanação do doutor Joaquim, Francisco Neto e Silva, passamos agora à fase de perguntas ou explanações ou alguma intervenção dos parlamentares. A presidência registra novamente a presença do deputado Bruno Engler. Doutor Joaquim, nós temos algumas preocupações que... Ok. A presidência registra, agradece a presença também da delegada, deputada delegada Sheila, que se faz presente remotamente e também do deputado Eli Grilo, também que se faz presente. muito obrigado aí remotamente. A presidência do doutor Joaquim tem se manifestado aqui a preocupação com algumas questões que a gente ao longo do tempo, ao longo do trabalho da comissão, a gente vem recebendo cobranças por parte de policiais em especial, principalmente dos policiais civis e outras da própria população que chegam até a nós, deputados e deputadas. Eu registro aqui, por exemplo, uma primeira preocupação aqui. Primeiro, quero parabenizar pela apresentação. A gente percebe que muitos pontos vêm avançando. novamente aqui, eu destaco, doutor Joaquim, a questão da emissão centralizada das carreiras de identidade. Isso é um ganho no ORME para a população e é esta que é a quem nós servimos, todos nós. Então, portanto, para uma pessoa que tem um poder aquisitivo melhor, uma condição social financeira melhor, é muito simples. A carteira de identidade para ela não faz diferença porque ela tem diversos outros documentos, tem carteira de habilitação, tem passaporte, tem carteira da sua instituição, às vezes o AB, o CRM, mas para um cidadão mais humilde, a carteira de identidade às vezes é praticamente um documento que ele possui. Então, isso, de certa forma, contribui para o mínimo exercício da cidadania. Então, como a Polícia Civil consegue fazer isso com essa velocidade, com essa presteza, com certeza nós sabemos que a população agradece. Percebemos aqui também a reforma e ampliação das unidades, das unidades, da Polícia Civil, isso impacta decisivamente na qualidade do serviço, do ambiente de trabalho, do delegado, do investigador, do escrivão, do perito, do médico-legista, ou seja, de todos aqueles do auxiliar, de perito, ou seja, impacta decisivamente na qualidade do serviço. Por isso que nós somos tanto cobrados, quando chegamos, às vezes, em uma delegacia, ela está em péssimo Estado. Por isso que o deputado é cobrado, é cobrado de todas as formas, às vezes, por emenda parlamentar, às vezes, cobrada a própria chefia, cobrada o governo, na destinação de mais recursos. Então, nós percebemos também essa preocupação. O senhor mesmo, certa feita, esteve lá no nosso gabinete e mostrou a visita que o senhor mesmo tinha feito a uma delegacia aqui, se não estou enganado, no Jardim Teresópolis, aqui em Betim. Uma delegacia, assim, que nós não sabíamos como é que ainda funcionava uma delegacia de tão ruim que estava. e nós vemos a preocupação do senhor com a questão da gestão. Porque tem hora, é óbvio, nós temos que deixar isso aqui registrado, a grande parte, a maioria absoluta dos casos é a falta de recursos por parte do governo do Estado. Em alguns momentos, também, nós percebemos que não houve ali uma iniciativa à gestão de quem está lá. Às vezes, a gestão é mesmo de poder cientificar, informar a chefia, seja ela no plano do delegado regional, do delegado chefe de departamento, da chefia da Polícia Civil, para falar as condições que está o equipamento público. Muitas vezes, falta gestão, falta iniciativa do próprio policial que está lá na ponta. Então, é bom deixar isso claro que, por mais que nós não queiramos que isso aconteça, isso acontece também. Às vezes, o cidadão está ali, ele quer cumprir o horário dele e, como se ele não tivesse compromisso com a instalação física que ele está. Um banheiro com uma cadeira quebrada, um assento todo rasgado, um computador caindo aos pedaços, goteira, gambiarra para tudo até lá na parte elétrica, telhado vazando. Então, muitas vezes, nós também encontramos esse desleixo por parte de quem está lá. Ainda bem que o número é bem menor. desses casos, o que diz respeito à gestão. Mas, em contra, de outra feita, nós percebemos a falta de gestão, de recursos, que o governo vem mitigando esses recursos há muito tempo. Então, nós percebemos aqui em várias áreas aqui da questão que foram apresentadas aqui pelo doutor Joaquim. Destaque aqui, doutor Joaquim, também a questão das promoções. Eu disse isso mais cedo aqui com o secretário de Justiça e Segurança Pública, que nós não recebemos nenhuma queixa para ser apresentada na reunião dele, exatamente porque eles conseguiram solucionar o problema antes mesmo que fosse aportado aqui na Comissão de Segurança Pública. E nós percebemos também o empenho da chefia da Polícia Civil em fazer as promoções e fazer todo o esforço, porque é ingrato ao servidor que está o degrau abaixo saber que quem alcançou o último degrau não se preocupa mais com quem está querendo trilhar a escada para subir até o topo da carreira, em qualquer carreira que ele esteja, no caso da Polícia Civil, com as diversas carreiras que a Polícia Civil tem. Então, nós percebemos também uma preocupação, porque tudo isso, se o servidor não tem respeitado as suas promoções ou se não tem um chefe que é diligente e preocupa em dar vazão a essas promoções, com o ambiente de trabalho, com as condições de trabalho, isso reflete decisivamente na capacidade de entrega que ele tem para a população. E nós percebemos claramente, doutor Joaquim, que sob a chefia do senhor isso vem acontecendo. Os esforços estão acontecendo para que isso possa melhorar a questão da eficiência e do trabalho da Polícia Civil. Mas ainda também existem outros desafios e que nós pontuamos aqui, doutor Joaquim, é essa questão da cadeia de custódia. Nós já temos requerimentos aqui aprovados para discutir essa questão da cadeia de custódia. Porque a lei federal veio, trouxe uma inovação, mas como é que fica o acautelamento, a responsabilidade, como vai acautelar, como é que fica a instalação física, os equipamentos públicos para quem esteja envolvido diretamente com essa responsabilidade, ele realmente fala, não, agora eu tenho tranquilidade para poder fazê-lo. Porque também não adianta a gente cobrar do servidor que está na ponta da linha e não ter. Não adianta eu falar assim, olha, doutora Larissa, eu quero que a senhora relata os inquéritos todos que estão aqui na delegacia que a senhora é chefe. Mas aí a senhora não tem um escrivão, a senhora não tem um computador, a senhora não tem uma internet decente que precisa fazer diversas pesquisas pela internet. A internet, hoje, sem ela, numa delegacia, é algo assim que dificulta demais a ação da polícia. Então, do delegado, do escrivão, do perito, do investigador. Então, nós precisamos que os nossos servidores da Polícia Civil tenham meios, tenham meios. por parte dos deputados e deputadas estaduais, não tem faltado destinação de emenda. Isso é fato. Isso é fato. Se o doutor Joaquim tiver os dados aqui apenas de emenda parlamentar, e aqui eu faço o couro também com os deputados federais. A gente percebe que o aporte de recursos das emendas, e eu não estou falando da minha emenda, eu estou falando de todos os deputados e deputadas da Assembleia. Então, os recursos, o quanto o deputado pode, ele tem aportado para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, para o Bombeiro. Mas ainda falta algo que ainda estou cobrando aqui de todos os chefes de polícia, e é um dos objetos do requerimento. Eu quero saber qual é a rubrica de investimento do Estado. Do Estado. É do Tesouro Estadual, na rubrica investimento, porque a gente tem notado a deficiência clara na Polícia Civil, na Polícia Militar, no Bombeiro e na Sejuspa. Então, esse é um dos pontos. Cadeia de Custódia nos preocupa muito. Há muitas reclamações de peritos, de escrivãos, que estão reclamando dessa questão da cadeia de custódia. Seria bom, o senhor, trazer isso com mais detalhes. A questão do plantão digital, o senhor já trouxe aqui os desafios, e esses desafios têm nos preocupado muito. Eu continuo entendendo e vou continuar afirmando que o plantão digital ainda, ao meu ver, não é a melhor saída, porque isso vai trazer consequências gravíssimas na questão. Otimiza-se o emprego, facilita a vida do governo, mas falta efetivo, doutor Elcio. E a nossa colega, a deputada Sheila, pensa da mesma forma que esse deputado. Falta efetivo, porque a tecnologia que ela é empregada, doutor Elcio, nós temos aqui a capacitação, e aqui dito pelo próprio doutor Joaquim, o emprego, a capacitação do servidor, a tecnologia, a disposição, a gestão e o efetivo. São quatro itens aqui para que qualquer instituição hoje funcione. Não é isso? Só que nós já estamos, vou colocar aqui uma expressão bem popular, no osso, com relação ao efetivo. Por mais tecnologia que a gente consiga implantar, nós não temos o efetivo para operar essa tecnologia e a contento, porque não adianta, senão a senhora fica escrava do trabalho sem o efetivo. Aí a pilha de inquérito só vai acumulando. E a gente sabe que o plantão digital tem trazido aqui, trazido até a comissão, dezenas de reclamações em todo o Estado. muitas vezes o comandante da Polícia Militar, ele vem aqui, ele não fala da forma que ele deveria expressar exatamente para evitar uma, uma, evitar um, eu diria, um mal-estar com a outra instituição. A gente percebe isso claramente. Mas quando eu vou às ruas e encontro comandante de batalhões operacionais, encontro com graduados que estão no comando de viatura, a reclamação e a chiadeira é grande. E em todos os lugares que eu fui, eu fui no Sul, fui no Norte, fui no Jequitonha, a gente vê a reclamação. Então, otimizou, fez aqui uma otimização dos recursos. Eu tenho, eu temo muito que essa otimização dos recursos do efetivo humano resolva um problema de governo, mas não da Polícia Civil enquanto instituição. a Polícia Civil tem que tomar um cuidado enorme com essa questão de otimizar. Vai otimizando, otimizando, otimizando e a Polícia Civil já tem pelo menos uma década e meia que está sofrendo. O dia que o secretário de governo veio aqui, doutor Elcio, me perguntou, me perguntou em particular, a gente cobrando insistentemente em 2019, o secretário Igoreto, deputado, tem vários pedidos aqui de excedentes da Polícia Civil, da Polícia Militar, do bombeiro, da Polícia Penal, numa ordem de prioridade quem mais precisa. Eu não fui, fui claro com ele, falei Polícia Civil. Tanto é que os delegados, os escrivães, os 152 escrivães e 69 delegados foram chamados porque falaram, olha, eu não posso chamar todo mundo. O senhor me aponta o quê com prioridade? Falei, a Polícia Civil. E ela continua sendo a instituição que mais necessita de efetivo. Porque senão o cara vai falar assim, ah, mas ele é sargento da PM, vai puxar? Não. Porque os números são claros. Não tem delegado, não tem escrivão, não tem investigador e não tem perito que aguenta. Se não houver o empenho. Nós ouvimos aqui, Celise, na segunda-feira o comando da PM. Ele conseguiu arrancar um compromisso do governo de um planejamento de quatro anos. para os próximos quatro anos de dez mil pessoas. Três mil cento e setenta concursos já abrem agora. Então, doutor Joaquim, o senhor aperta o governo, aperta essa confinha. Porque quando eles estiveram aqui, eu falei, não adianta vir contar historinha aqui nessa comissão, não. Não adianta vir falar com essas respostas vazias, falar assim, ah, a responsabilidade efetiva, o edital é da Polícia Civil, é da instituição. Aí eu peguei aqui as quatro respostas. Segove, CEPLAG, Fazenda e Secretaria Geral. Um empurrando para o outro. Cada um empurrando. Tem uns que respondem, ah, não, é com a instituição, Polícia Civil. Aí vai o doutor Joaquim, Celise, lá com a pasta dele, despachar lá com os membros da COFIN. Pelo amor de Deus, nós precisamos de efetivo. Aí vem o não. O carimbo do não vem de onde? Da COFIN. Então, senhores excedentes, vou falar aqui o que eu falei na audiência da PM. Não venha com essa coisa dizer que a responsabilidade, quem não está fazendo isso, é o doutor Joaquim. Aqui eu estou fazendo a defesa clara do senhor, doutor Joaquim. Os esforços para cobrar efetivo o senhor tem feito. Mas quem vem com o carimbo do não, cadê o doutor Samir? Está aqui? Viu, doutor Samir? É a COFIN, é a CEPLAG, é a Fazenda, é a Secretaria Geral do Estado, é a SEGOB. São os senhores secretários é que fazem essa barreira. E a barreira é para não chegar direto no governador. Então, quero deixar esse tema aqui muito bem claro em relação. Preocupa, doutor Joaquim, quando se eu coloco desafios, coisa que às vezes não é de domínio de todos os deputados. deputado Bruno Enger, chega a determinar os dias da semana que o volume de ocorrências aumenta. Eu falo isso porque eu trabalhei na rua e trabalhei na central de operações, no 190. então, quando dá de sexta para sábado, a turma vai para o gol, não vai? Vai para a rua, vai para a festa. Aquilo avoluma o número de registro de defesa social das mais diversas formas de desvio de comportamento humano. O cara enche a cara na cachaça, bate na mulher, pega o carro, bate o carro. Então, o final de semana, gente, ele é mais propício, mas a escala do plantão digital não está correspondendo. Então, doutor Joaquim, alta concentração de ocorrências. Então, não dá para uma viatura chegar lá, numa sexta passar, no plantão digital e ficar lá 30 horas. Como é que ela volta para o policiamento? Como é que ela volta a fazer polícia ostensiva? Aí, fala assim, não, o plantão digital resolve. E se não tiver o efetivo suficiente? Então, a escala do plantão digital, ela tem que também observar a demanda da sociedade. Não é da polícia militar, não, gente. Não é da polícia militar. É da sociedade. Nós temos que pensar a resposta para a sociedade. Por quê? Porque a polícia militar vai levar lá uma vítima, uma testemunha, que vai ficar mofando dentro da viatura, aguardando a fila virtual. O preso, aqui nessa comissão, não tem esse problema, viu, Celisa? Viu, Bruno? O preso pode mofar lá no xadrez da viatura, ou no xadrez da delegacia, onde é que ele estiver. Pode mofar. Foi ele sem ar-condicionado, algemado, com a garantia da lei e da ordem. Mas e a vítima? E a testemunha? Qualquer um de nós aqui gostaria de ficar 15 horas aguardando dentro de uma fila? Não, gente. Então, esse assunto, doutor Joaquim, precisa ser tratado com o máximo de empenho por parte do senhor, por parte de quem gerencia essa área, porque o plantão digital continua trazendo muita dor de cabeça. O requerimento para visitar não é por um acaso. E nós vamos escolher o dia e o horário de pico. Não adianta levar a comissão lá segunda-feira de manhã, não. Não nasceu ontem. Vai chegar lá, não tem fila nenhuma, não. Agora, uma sexta-feira, doutor Elcio, 10 horas da noite, o pau está quebrando. Vamos falar em uma linguagem bem policialesca. O pau quebrando de ocorrência, aí nós vamos encontrar a fila, aí nós vamos encontrar as pessoas mofando. Porque nós temos que nos colocar o seguinte, colocar nós no lugar dessa vítima lá aguardando. de uma esposa, de um filho, de um pai, nós, pessoas que estão próximas, que nós que somos policiais, nós que somos policiais, nós conhecemos a dor da vítima. Quem não conhece que está sentado atrás da mesa, lá esperando o enquete ser concluído, chegar lá, ofertar a denúncia. Lá não conhece dor de vítima, não. Não tem tete a tete. Então, nós sabemos. Então, tanto o policial militar quanto o policial civil sabe. quando a pessoa chega desesperada. Então, esse é um tema, doutor Joaquim, que eu preciso muito do empenho do senhor. Muito. O senhor coloca toda a capacidade gerencial que o senhor tem, e o senhor tem, tem muita, muita capacidade, para nós pegarmos essa fila, reduzir, concentrar, fazer escala inteligente, igual o senhor colocou aqui. Porque, quanto mais a gente liberar, a gente ganha com o policiamento ostensivo preventivo e a população volta a ser atendida. Trabalha melhor a Polícia Civil, trabalha melhor a PM, e quem nos paga recebe o produto final do nosso trabalho, que a gente precisa estar trabalhando de forma a contendo. Por isso, doutor Elcio, que eu disse para o secretário de governo, quem mais necessita é a Polícia Civil, e quem continua necessitando de mais efetivo é a Polícia Civil de Estado de Minas Gerais entre as Forças de Segurança Pública. É ela que tem o maior déficit. Então, é ela que tem que ser priorizada nesse momento. Falo isso pela experiência de presidir essa comissão, de ver a falha que acontece hoje com a prioridade que o governo estabelece lá. Vamos destinar dinheiro para a cultura? Esquece. Vai para a segurança. Deixa a cultura lá quietinha. Então, temos tanta prioridade no governo. Então, esse é um ponto, doutor Joaquim. Eu queria só fazer um pedido, esse pedido em que pese ele é talvez um pouco mais personalíssimo, por parte da minha pessoa, em termos que nós destinamos recursos lá de emenda parlamentar, e eu fiz uma visita lá à Diretoria de Logística, Patrimônio e Material da Polícia Civil. Quando o senhor fala que a logística dos materiais vão chegar, quem sabe a gente aproveita esse transporte. Nós ainda temos lá ainda, lá na Diretoria de Logística, eu fiz uma visita há cerca de duas semanas, de emenda parlamentar, nós destinamos, ainda tem 135 fogões, 75 TVs smart, 43 polegadas, suporte de TVs e 75 geladeiras. Eu fui lá e fiz a visita. Então, está lá aguardando a distribuição para as delegacias. Se está lá o delegado, o escrivão, deve estar precisando disso, lá na delegacia, lá no fim do mundo, para ele poder usufruir. É emenda parlamentar, é dinheiro público, foi destinado, está compro, está pago pela Polícia Civil, que é essa outra área que o senhor chegou e estava péssimo, péssimo, que o senhor corrigiu bastante, que foi a execução da emenda. Estava muito ruim com a chegada do doutor Joaquim, a coisa melhorou bastante, porque refez a superintendência, se eu estiver equivocado, a SPGF, parece que é a que executa lá na ponta da linha das emendas, deu uma vazão melhor. Eu falo aqui, eu visitei o doutor Joaquim aqui no DETRAN, a primeira despacho que eu fiz com ele, depois ele sumiu. Olha, doutor Joaquim, visitei aqui o Hospital da Polícia Civil, eles me fizeram pedir de emenda, mandei 200 mil, doutor Elcio, executaram 132 e devolveu 68. Devolveu, que era para o Hospital da Polícia Civil. Não pode, os senhores delegados que estão aqui, não pode devolver um dinheiro de emenda parlamentar, mas devolveram, o doutor Joaquim sabe disso. Mandei um parte lá para o Instituto de Identificação, executou uma parte, devolveu também o resto. Perdeu o recurso, porque depois que volta para o Tesouro do Estado, não estamos aqui de volta, não faz isso. Então, doutor Joaquim, pedi o senhor, aproveitar a presença do senhor para pedir agilidade sobre a entrega nas delegacias. Ainda tem um ruído na comunicação da logística da Polícia Civil com a ponta da linha. Alguém precisa tomar a iniciativa de comunicar, ou de entregar ou falar, vem buscar. Ou entrega ou pede para vir buscar. Tem um ruído na comunicação que eu gostaria que o senhor pudesse corrigir para nós. São essas minhas considerações iniciais. Caso o senhor queira fazer alguma observação, logo em seguida, nós passamos para os demais parlamentares. Presidente, são várias considerações que eu queria fazer, mas vou tentar aqui sintetizar. Eu gostaria de aproveitar, eu não tinha percebido a distância, remotamente, a presença do deputado Acheira e do deputado Elie Grillo. Gostaria também de agradecer pela participação dos colegas, delegados de polícia, deputados. Olha só. Primeiro, sobre as questões das emendas parlamentares, nós temos aí, na lâmina 25, não sei se é possível voltar ela aí, mas, de qualquer forma, na lâmina 25 da apresentação, tem aí uma evolução das emendas parlamentares... Opa, acho que... Será que está perto? Passou, acho que passou. Pode seguir. Mais, mais um pouquinho. Não, não, volta. Pode voltar mais. Está bem perto aí. Aqui, aqui. Deputado Sargento Rodrigues, aqui estão as emendas parlamentares federais e estaduais. É realmente muito importante para nós, e eu registro mais uma vez meus agradecimentos aqui aos parlamentares estaduais pelas expressivas emendas indicadas à Polícia Civil. perceptível aí, como nós estávamos em 2019, 2020, 2021 e 2022. Então, como nós crescemos, inclusive o apoio, com o apoio dos senhores, aqui as emendas estaduais. Mais de 16 milhões, mantendo mais ou menos essa média de 15, 16 milhões de reais por ano. E as emendas parlamentares federais, nós temos ali 19, 20, 21, 22. E essa diferença que vocês veem aí no ano de 2021, ela, ela, essa... Por que tanto em 2021, chegando aí a 45 milhões de reais de emendas? É porque nós temos aí, só neste ponto aí, uma emenda de 20 milhões de reais do Senado Federal, através do presidente Rodrigo Pacheco e do senador, delegado de polícia, Alexandre Silveira. E isso foi destinado, inclusive, às demais forças de segurança, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros também. Eu gostaria de, sobre o plantão digital, deputado Ságio Henrique, a gente reconhece, nós estamos agora, no dia 21 de janeiro, completando três anos. E o plantão digital, eu quero dizer que ele não... flagrante por videoconferência, os procedimentos por videoconferência, não acontece só em Minas Gerais. Também nós temos iniciativas... Eu visitei São Paulo, São Sebastião, quando nós começamos. Temos iniciativas assim no Paraná, Santa Catarina, Espírito Santo. Tive encontro agora, recentemente, no Mato Grosso, com todos os chefes de polícia civil do Brasil, e Minas Gerais, nesse aspecto, é considerado referência acerca do plantão digital. E temos recebido muitas visitas, e temos recebido muitos registros positivos. é claro que é preciso melhorar. A gente reconhece, e é assim que funciona. Nós começamos com redes ali por volta do ano 2002, 2003, e ele foi melhorando paulatinamente. O PCnet, e foi melhorando paulatinamente. E eu costumo dizer o seguinte, nós não usamos mais aquelas filmadoras de ombro, mais nas nossas recepções, as máquinas datilográficas ali do começo do século XX. A gente acredita que o futuro é esse, e nós temos que investir, sim. Nós temos 853 municípios, é um sexto do Brasil. E nós não vamos conseguir, em hipótese nenhuma, colocar delegados de polícia, investigadores, 24 barra 7, em 853 municípios. Nem daqui a 100 anos, eu ouso dizer. E também quero dizer que, talvez isso nem se faça necessário, antes do plantão digital, nós fizemos análise de dados, havia regional que os colegas recebiam duas, três ocorrências durante 12 horas. Ficavam ali esperando a ocorrência. Alguns iam para casa esperar a ocorrência, quando era sonado, ia à delegacia. Nós sabemos que a presença do delegado em certos locais de crimes é absolutamente necessária. E o plantão digital, ele não refuga essa hipótese, quando há necessidade, a chefia há de designar alguém. Nós estamos tratando também, paulatinamente, já faz um tempinho que a gente tem estudado, o regime de prontidão e permanência. Nós temos um limite de 40 horas, mas há de existir um regime de prontidão e permanência, porque tem cidade que, de fato, basta que haja uma prontidão, uma hipótese de necessidade. E eu gostaria ainda de destacar, deputado Jair Rodrigues, o seguinte, nós temos hoje quatro comarcas com o plantão digital lá. Itaúna, Carmo do Rio Claro, Pioí e conselheiro Pena, em 2000... Conselheiro Pena. Terra da deputada Celis Laviola. Nós estivemos lá, inclusive. E, em 2023, deputado Jair Rodrigues, agora, logo no começo, a gente já vai avançar para Araçuaí, Águas Formosas, São Francisco e João Pinheiro. E aí eu quero citar o caso de João Pinheiro, aliás, de Brasilândia de Minas. Quem está em Brasilândia de Minas precisa se apresenciar um homicídio no final de semana, ou um crime que não seja um homicídio, mas o crime, um flagrante de roubo ali no final de semana tem que se deslocar 200 quilômetros de ida e 200 de volta, e a vítima também, e a testemunha também, e o advogado também, e a polícia militar também. Então, isso não se justifica, às vezes. Doutor Joaquim, eu já dei esse exemplo, vou dar outro exemplo, senhor. Já que o senhor foi para o Noroeste. Unaí, aquela região de Unaí. Formoso. Formoso. Formoso está a 280 quilômetros de Unaí. É a maior distância de um plantão. Esse exemplo eu tenho utilizado ele também. É. A gente conhece, geograficamente, essas distâncias. É muito grave. Então, nós temos, deputado José, utilizado, eu penso que com mais uns seis meses, um ano, nós vamos chegar em um termo onde nós vamos ter, por exemplo, atendimento à mulher. O atendimento, a delegacia de mulher. O atendimento à mulher hoje, nós precisamos de otimizar o atendimento à mulher, inclusive por videoconferência, onde nós tenhamos uma mulher do outro lado atendendo. E nós já estamos estudando isso. Então, tem muita evolução para fazer. Nós não chegamos, digamos assim, no ponto de chegada. Então, nós estamos preparados aí, com as nossas equipes, estudando a preocupação permanente. Ainda sem me alongar, sobre estrutura de unidades, o governador do Estado, para 2023, terá um projeto de sua monitoração pessoal, que se chama aí a estruturação de unidades. Então, recebi essa notícia do nosso vice-governador, secretário-geral Matheus Simões, no dia 2, e estou aqui consignando. Isso, para a Polícia Civil, para todos os nossos servidores, é extremamente relevante. Bom, eu fico por aqui. Ok. Tem que otimizar agora, é o tempo nosso. Passo a palavra que havia me solicitado com antecedência, o deputado Bruno Engler, para depois passar a palavra para os demais colegas deputados e deputadas, as suas intervenções. Deputado Bruno Engler, V. Exª, tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar aqui os colegas deputados, V. Exª, Celísio, João, todos aqueles que acompanham, cumprimentar também o nosso chefe de polícia, Dr. Joaquim. Dr. Joaquim, eu queria só reforçar o pleito que já foi feito aqui pelo deputado Sargento Rodrigues acerca mesmo do déficit pessoal. A gente roda Minas Gerais e uma demanda comum em praticamente todas as delegacias é pessoal. eu e o senhor já conversamos em algumas oportunidades, às vezes sobre algumas demandas específicas, mas é um tema bastante comum. Em alguns lugares tem problema de armamento, de viatura, em alguns lugares tem problema de infraestrutura, mas um problema que é constante em quase todas as delegacias que a gente tem a oportunidade de visitar e que seria necessário realmente um número maior de pessoal. Então, eu queria só, como fez o deputado Sargento Rodrigues, reforçar o pleito pela convocação dos excedentes, dos aprovados, que a gente possa ter um número maior de policiais a serviço do povo de Minas Gerais, até porque a gente sabe da dificuldade dos policiais que já estão na instituição, às vezes, de ter que trabalhar por dois, por três, é uma dificuldade muito grande. Eu sei que o senhor é sensível a essa questão, mas reforçar dentro do próprio governo, junto à Secretaria da Fazenda, junto à CEPLAG, a necessidade que a gente convoque o maior número possível de futuros policiais. Muito obrigado, deputado Bruno Engler. E também, sendo breve aqui na resposta, em razão do tempo, eu só gostaria aqui de consignar que essa preocupação é realmente, ela é do senhor, é de diversos parlamentares. Eu tenho recebido em minha sala vários parlamentares estaduais, levando prefeitos, levando vereadores, e é muito difícil. Realmente, a gente conseguir atender a todo o Estado, nessa dimensão que é, nas dificuldades que nós temos, com o pessoal que nós temos, a gente realmente está adotando várias medidas, como o plantão digital, que é para otimizar, a gente está adotando esse trabalho sensacional, que eu considero que é sensacional, que a equipe fez, nos auxiliou, o que é da gente sem nossa equipe. E aí, é o quadro de distribuição de pessoal, para a gente trazer um equilíbrio nessa distribuição, porque, ao longo do tempo, isso ficou desequilibrado. E eu quero registrar que nós estamos com, já tratei isso com o secretário-geral, vice-governador eleito, sobre um plano de nomeações de nomeações para 2023, 24, 25 e 26. Esse plano de nomeações, nós teremos em breve, certamente, presidente, deputado Sérgio Rodrigues, a apreciação dele. Penso que nós teremos novidade, nós precisamos de, claro, recompor as saídas. Vocês perceberam, o volume de saída também é um número expressivo, então, nós precisamos de recompor e ainda acrescentar. Então, agradeço muito pela ponderação do senhor e faço esse registro, que é uma preocupação realmente múltipla de vários atores e o senhor sempre foi um apoiador do nosso trabalho. Eu quero agradecê-lo muito pelas considerações feitas. Obrigado, doutor Joaquim. Passo a palavra ao deputado Eli Grilo. Deputado Eli Grilo, libero o microfone de vossa excelência. Ok? Boa tarde, presidente. Boa tarde. Deputado Sargento Rodrigues. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar o deputado Bruno Eng pela expressiva votação e pela reeleição. Tenho certeza de que ele será de grande importância pela segurança pública, principalmente, do Estado de Minas Gerais. Quero, aqui, meu abraço fraterno e dizer que estou torcendo por você, Bruno, que você consiga fazer tudo aquilo que você pretende. Bom, eu gostaria de conversar um pouquinho a respeito, principalmente, do plantão digital. Outro detalhe, eu ouvi atentamente a fala do doutor Joaquim e gostaria, presidente, caro chefe de polícia, doutor Joaquim, é o seguinte, pelo que nós assistimos à fala do senhor, as emendas parlamentares, seja ela em nível federal ou em nível de Estado, foi a salvação da segurança pública nesses dois últimos, três últimos anos. nós tivemos um crescimento importantíssimo das emendas de bancada, das emendas individuais e o governo do Estado soube aproveitar bem isso e a chefia da Polícia Civil também, como foi colocado pelo sargento Rodrigues, pelo presidente da comissão, a respeito da utilização e da gestão dos recursos recebidos. Isso foi de muita importância. mas eu quero falar aqui a questão do plantão digital. Muita gente não sabe, esse plantão digital começou a nascer quando o patrocínio precisava de delegados para fazer o plantão lá. Tinha que mandar de Uberaba, de Uberlândia e naquela época eu era o regional de Araxá e depois chefe do departamento de Uberaba. O plantão digital só vai ser da forma que nós idealizamos, que o próprio doutor Joaquim idealizou, que ele participou ativamente disso, da produção do projeto, só vai ser extremamente útil e importante resolver todos esses problemas dito aí pelo presidente da comissão é quando nós tivermos policiais civis, delegados, investigadores, escrivães, peritos, médico-legista, todas as comarcas de Minas Gerais. não quero aqui, como o doutor Joaquim disse muito bem, botar policial civil em todos os municípios do Mineiro em 853, mas em todas as comarcas se faz necessário, porque hoje, quando um conduzido sai de Abadir dos Dourados que antes ia para um prisão, para a ratificação da prisão e flagrante em Monte Carmelo, por exemplo, ele andava 16, 26 quilômetros, hoje não, ele sai de Abadir dos Dourados e tem que ser levado a patrocínio, porque o flagrante é feito lá em patrocínio, através do plantão digital, mas então, veja bem, se nós conseguimos aumentar o nosso efetivo e todas as comarcas precisam ter policiais civis, nós não temos como ter avanço na polícia civil e nem melhoramento, melhoria nesse plantão digital que eu procurei durante os 3 anos e meio, quase 4 anos que eu estive na Assembleia, analisar amplamente essa questão. Se nós tivermos o plantão digital em todas as comarcas, como eu disse, em Monte Carmelo, por exemplo, o policial da PM e os envolvidos rodarão em torno de 32 quilômetros. Então, é isso que precisa, o efetivo, as comarcas precisam de investigadores e de escrivães, principalmente, doutor Joaquim, investigadores e escrivães, porque não há como você receber um preso na comarca se não tem lá dois ou três investigadores para fazer a guarda dele enquanto ele é autuado através do sistema digital. Então, esse é o caminho. Se o governo não chamar os excedentes de todas as carreiras, se o governo não aproveitar todos eles, nós não conseguiremos melhorar o atendimento da população. E a população espera. Nós sabemos que a polícia de Minas Gerais tem feito tudo para melhorar o atendimento da população, seja ela polícia militar, bombeiro, polícia civil ou polícia penal, ou todos, todos os componentes das instituições de segurança pública têm feito muito aquém daquilo da capacidade, muito além da capacidade humana, têm se entregado. Agora, sem convocar os excedentes, nós não vamos melhorar de forma alguma, nós vamos continuar atendendo bem os crimes violentos, mas quando furta-se um botijão de gás de um cidadão que mora lá no bairro distante, ele tem o mesmo valor de um proprietário de um carro aqui do centro da cidade. Então, governador, quer melhorar a segurança pública, quer avançar, como foi dito no projeto, tanto o 65 quanto o 64, convoque os excedentes de todas as categorias. O sargento disse uma coisa importante aí, realmente, é a polícia civil que tem um déficit de material humano muito maior. A gente sabe que a PM tem um número de policiais que tem em todo o estado de Minas Gerais. Nós não queremos isso, nós queremos todas as comarcas mineiras. Conquista até Araxá fica a 125 quilômetros, para ir de volta são 250. Imagina o que acontece. E pior, ele é autuado lá em Araxá, aí a polícia civil tem que deslocar para Sacramento para levar o preso no outro dia. Olha, gente, o raciocínio é muito simples, convoca-se que a economia de veículos, de desgaste de veículos, do risco de resgate de preso nas rodovias, o risco que a PM corre, o risco que a polícia civil corre na volta e muitas vezes um, dois policiais escutando três autuados para ser encaminhado para um sistema prisional. então, eu só vou falar sobre esses dois temas até porque eu briguei muito durante esses três anos, quatro anos que eu estive na casa e que eu estou na casa e eu continuarei lutando. Eu quero deixar aqui claro, eu perdi a eleição, mas eu não perdi a minha honra nem a minha vontade de brigar pela segurança pública de Minas e pelo melhoramento das atividades da polícia civil. Ela precisa de gente para trabalhar. É isso, senhor presidente, devolvo a palavra à minha senhora. Muito obrigado, deputado Alegrilo, muito obrigado pelas intervenções de vossa excelência. Doutor Joaquim, o senhor deseja fazer uso nesse momento? Penso que podemos avançar e depois... Ok. Deputada Celise, deputada Celise, com a palavra. Cumprimentá-lo novamente, presidente, e parabenizá-lo pela sua atuação nessa comissão. Nós que já estivemos aqui na primeira parte ouvindo o secretário dizer novamente do seu trabalho, como eu disse no meu tom de despedida, elogiando. Oito anos aqui, oito anos... Eu só não fui lá para não chorar também, por isso que eu não que eu partiei. não foi falta de delicadeza com vossa excelência, não. Sobre a batuta desse presidente aqui na Comissão de Segurança, com um trabalho excepcional de excelência e o seu vice, João Leite, que o acompanha aqui fielmente, não é, presidente? Então, apesar de que ele me disse que aqui nessa comissão o vice não tem atuação, mas é brincadeira dele, tem sim, e é muito atuante, por sinal. Então, cumprimentá-los e dizer de quão bom... E tão bom é o trabalho do presidente que estava aqui, pelo menos até pouco tempo, presente toda a comissão. Parabéns, e o presidente? Estavam todos os membros da sua comissão aqui presentes, além dessa aqui, que é membro sempre... Eu me convido para fazer parte dessa comissão, eu sou muito bem recebida. Então, estavam todos aqui. Isso mostra a grande liderança, o empenho e a valorização dessa comissão. Então, cumprimento em nome dos dois, todos os deputados, também o deputado Eli, que nos acompanha aqui de forma virtual, a delegada Sheila, o Bruno, que precisou sair aqui, o Arnaldinho também, que precisou sair, mas esteve aqui conosco durante as duas partes da reunião, muito empenhado. E eu quero cumprimentar também... Eu vou ser muito informal no cumprimento, porque eu considero a Polícia Civil, doutor Joaquim, muito próxima, muita amiga. Então, vou ser bem informal, sem muitos títulos. Eu quero cumprimentar o Tiago, o Guilherme, a Cíntia, o Felipe, a nossa Larissa e também o Samir. Samir, eu já disse aqui hoje que eles têm me confundido às vezes com a Segov. Estou achando que eu tenho a cara da Segov, mas é porque a parceria é grande. E toda essa equipe maravilhosa, doutor Joaquim, faz com que o trabalho do senhor seja tão brilhante, tão competente, tão envolvido e tão preocupado com a Polícia Civil. e eu quero dizer aqui também do empenho que tivemos há pouco tempo com relação à Polícia Técnico-Científica, o trabalho que foi feito para que ampliasse a necessidade que tínhamos na demanda de peritos e delegados. E já dizendo para o senhor que endosso o requerimento do presidente, Sargento Rodrigues, para que a gente ainda aumente mais. Viu o requerimento endossado? E eu quero, ao elogiar, doutor Joaquim, no seu empenho, na sua dedicação junto à instituição, é muito bom que os chefes, aqueles que representam e falam em nome da instituição, sejam parte dela para que tenham a sensibilidade que a instituição precisa. E é por isso que a minha primeira fala, a minha primeira fala, vai ser endossando, fazendo coro ao que os meus colegas aqui fizeram antes. Eu já estive com o senhor nessa reivindicação, já estive também com o secretário de governo, Igor Eto, já estive com a Luísa Barreto, já estive com o nosso vice-governador, agora então secretário executivo, mas o nosso vice-governador eleito, Matheus Simões, com essa mesma reivindicação. O senhor sabe que eu sou meio chata quando quero alguma coisa e fica ali em cima, pedindo para que os excedentes tenham a chance de serem chamados e nós tenhamos aí um aumento no número de efetivo da nossa polícia civil, que a gente preza tanto e que a gente sabe tanto da carência e que sabe que o senhor tem essa sensibilidade. Então, fica aí o nosso apelo, fica o nosso apelo a todos os secretários em nome do senhor, que o senhor leve ao governo, que a gente, como governista, também faz coro e endossa essa reivindicação e sabemos da necessidade da polícia civil, que já faz um trabalho excepcional para que ela possa fazer ainda com maior qualidade. Fica aqui o meu registro. Eu queria cumprimentar o doutor Joaquim por alguns atos e pedir ao senhor que nos esclarecesse. É muito importante, foi, nós já temos lá na minha região, no município de Resplendora, o RG Express, nós estivemos lá também para, levando essa melhoria e eu queria que o senhor explicasse o alcance que isso vai ter, porque isso faz uma diferença muito grande, viu, presidente? A gente ficar esperando uma identidade, boa vontade do profissional, que não são muitos. Tudo que se exige para fazer uma simples identidade, o tempo que a pessoa espera, agora, com esse procedimento digital, a diferença que isso fez. Isso é um registro importante que eu faço questão de testemunhar que nós estamos iniciando lá na região. Então, a diferença que isso pode fazer para nós, os municípios têm colaborado, o cidadão mais humilde, os municípios têm colaborado, formado o profissional para trabalhar junto à polícia civil, para desenvolver esse trabalho, para que isso possa acontecer, e o cidadão tem a sua identidade, não é, presidente? Porque é ele que tem mais dificuldade, é aquele que precisa, o pequenininho ali, o mais carente que precisa. Então, eu quero dizer da importância que teve essa ação de governo e de gestão para que isso acontecesse, e pedir que o senhor dissesse assim, em quanto tempo teremos isso de forma integral, abrangendo todo o nosso Estado e acontecendo de forma muito efetiva. Essa é uma grande esperança nossa, uma conquista que a polícia civil teve e que a gente tem muito gosto em dizer que faz parte dela, porque foi um trabalho fantástico, doutor Joaquim, eu quero mais uma vez parabenizá-lo por essa ação, a ação de suma importância para o cidadão pequenininho que precisa muito dessa identificação. Sobre a Casa das Mulheres, doutor Joaquim, eu quero dizer que esse acolhimento, a importância que isso tem para a mulher vítima de violência. Mas eu quero citar aqui um detalhe também que eu pude assistir em uma das minhas visitas à delegacia de mulher, que é a permanência de duas médicas legistas no plantão, no plantão não, durante o expediente na delegacia de mulheres, para que a mulher não tenha o constrangimento de ir ao IML fazer o exame e desista da sua denúncia no meio do caminho. Mas aí eu amplio o meu pedido. Quem sabe poderíamos ter pelo menos uma durante o plantão na delegacia de mulheres. para que nós, mulheres, possamos ter segurança na nossa denúncia. Porque quando vem o período do final de semana, da noite, do plantão digital, e que a gente tem que ir junto muitas vezes com o agressor na mesma viatura e tudo, às vezes a gente desiste dessa denúncia antes de que ela possa ser efetivada. Então, se o senhor puder pensar em ampliar isso para nós, mulheres, realizaria um grande feito para nós em nossas vidas, para as nossas irmãs vítimas de violência. Então, fica aí esse pedido. A importância, destacar a importância das inserções no banco de perfil genético, a diferença que isso fez, presidente, para o combate à criminalidade. Então, aqui, só mesmo fazendo um destaque sobre a questão disso, e dizendo que, reforçando aqui a fala do nosso presidente, da preocupação com a gestão, do ambiente de trabalho, a melhoria que o senhor fez nos ambientes de trabalho, dizendo que, ele disse aqui que nós mesmos, servidores, temos que cuidar de onde nós trabalhamos. Então, a diferença que o senhor fez com a conscientização e levando essa melhoria. Eu pude testemunhar isso pessoalmente quando chegamos numa entrega num município, lá na minha terra mesmo, em Conselheiro Pena, e as reivindicações com relação aos culetes para as mulheres. E o doutor Joaquim foi muito enfático. Nós cuidamos disso. Vocês podem reivindicar para a própria Polícia Civil. É nossa função. Isso é gestão, doutor Joaquim. Parabéns. E já concluindo aqui, deputado João Leite, porque eu também recebi o papelzinho. Viu? Muito obrigada. Me entregou ainda. Obrigado, deputada Celice. É porque a intervenção é 5, ela falou 10, João. Ela começou a medir 51, terminou 13,1. Ela falou Michael Griller, falou 7. Passa a palavra ao deputado João Leite para as suas considerações. Nós estamos aqui finalizando, porque tem gente que acha que não, viu, deputado João Leite? Tem uns que estão lá fora e acham que não, mas deputado também almoça, almoça também. Então, nós teremos aqui receber o comandante do Corpo Bombeiro às 14 horas. Então, se eu não tiver uma trégua para ir ali nas Lengues, nem o restaurante da Associação do Legislativo, que para almoçar, correr no gabinete, escovar os dentes, não tem como voltar, não. Deputado João Leite, V. Exª tem a palavra. Muito obrigado, presidente. Queria saudar este caro amigo, nosso querido chefe da Polícia do Estado de Minas Gerais, doutor Joaquim, porque tenho grande admiração pela inteligência, pela ideia permanente de planejamento. É uma história antiga, eu e doutor Joaquim, eu fazendo as minhas propostas e a gente brigando historicamente, não é? Ele vinha me provar que eu estava errado entre nós, mas, apesar dessas guerras nossas, nossa amizade continuou, não é mesmo? Não tem? É uma coisa muito legal. Então, alegria vê-lo, estar aqui. Também uma apresentação sensacional, parabenizar a sua equipe toda também, como vocês estão trabalhando. Eu fiquei imaginando quando você ia contratar aquele povo para fazer o trabalho, você ia pagar cincão, se vai ter alguma verba para quem fez, não é? Está aqui até agora sem almoçar, vamos ver se você vai dar algum... Como é que é lá? Diária? Como é que chama? Um almoço. Um almoço? Essa é outra briga com ele, pão durismo, não é, gente? Mas eu queria aproveitar a presença do nosso chefe da polícia, a equipe toda aqui. Eu quero ser rápido, mas eu tenho algumas questões aqui. A primeira coisa, eu estive em Betim e uma líder lá das mulheres, Ana Karina, brigou muito comigo porque, e eu estava até pegando aqui os números de Betim, o Betim tem 444 mil habitantes, não é? Um território grande, e nós temos uma delegacia de mulheres, que eu até acompanho aqui, ela é muito bem montada, mas sexta-feira, 18 horas, ela fecha e aí é o drama das mulheres de Betim. Tem mulher apanhando demais em Betim e fica querendo um delegado ou uma delegada, um investigador, uma investigadora, quer que o perito, o médico legal, o escrivão, anote tudo e aí a polícia militar pega essa mulher vítima de... e leva ela para onde, não é? Esse é o drama que está acontecendo em Betim. Então, eu queria chamar atenção com a sua inteligência, sua equipe, pensar alguma coisa para as mulheres de Betim, que a delegacia, que é excelente, a delegacia de Betim de protestar as mulheres é excelente, mas só abre segunda-feira, sábado e domingo estão nas mãos deste homem que envergonha a gente, esses homens violentos que envergonham a gente. Então, essa é a primeira questão que eu queria colocar. A outra é uma guerra minha e do sargento Rodrigues. Nós chegamos a montar uma comissão nacional de comissões de segurança. Ele era o secretário-geral desta comissão, nós fomos na fronteira brasileira, nós fomos a Amazônia, tinha um representante da Amazônia, fomos visitar lá o rio e onde o tráfico é pesado, que vem do Peru, e um pelotão do exército cuidando daqueles rios. Às vezes, eu era criança, pensava no Rio Amazonas, apaixonado, achava que o Rio Amazonas era um rio assim, só que ele é assim, tem um igarapé aqui, tem outro, tem outro, é um negócio assim, maluco, e o exército não dá conta. Então, eu tenho lutado muito por isso, e o nosso querido doutor Joaquim usou uma palavra aqui que eu gostei demais, desequilíbrio. Nós temos um desequilíbrio e não tem como resolver aqui. Por quê? Como é que a segurança é financiada? Eu ouvi aqui, ele com a educação dele, agradecendo os 19 milhões do Fundo Nacional de Segurança. Fiquei pensando, puxa, 19 milhões só? Por que eu falo só? Nós temos 25% da malha rodoviária federal no estado de Minas Gerais. Nós temos 22% da malha ferroviária. Estive com o doutor Joaquim e a equipe da Polícia Civil por causa do furto de ferro guza. a polícia já prendeu cinco, está fazendo um trabalho sensacional. Mas o ferro guza, hoje, ele é um grande atrativo, o aço está muito caro. Então, nós temos toneladas e toneladas de ferro guza sendo furtados na região metropolitana de Belo Horizonte, na região do Vista Alegre, ali, entre o Vista Alegre, entre o Calafate, o Barreiro, é ali que eles fazem o furto do ferro guza. Nós tivemos, na metade desse ano, a morte de um jovem. Ele perdeu a perna porque eles sobem no vagão e tentam cortar a mangueira de freio do vagão para o vagão parar e eles jogam o ferro guza e vem um caminhão e levam esse ferro guza todo. O que a Polícia Civil descobriu e que a Polícia Civil não tinha que ter descoberto nada disso, é que esses furtos estão financiando o tráfico de drogas. Crime o quê? Crime federal. Mas a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais é que está envolvida num crime federal. As crianças estão sendo todas buscadas pelo tráfico de drogas naquela região porque o que está financiando o tráfico de drogas é o furto de ferro guza, que é muito caro. Está muito caro o ferro guza. Eu não vou ler os números aqui do ferro guza, não é? Mas é muito caro agora. É obrigação da Polícia Civil? Olha o esquema que se armou. A Polícia Civil prendeu muita gente, está ouvindo muita gente, mas quanto é que está custando para a Polícia Civil isso, para a Polícia Militar? Qual é o preço disso? Um crime federal acontecendo numa ferrovia. A ferrovia é obrigação de quem? É o artigo 144 lá do da Constituição Federal, do atal de Polícia Ferroviária que não existe mais, ela não existe. O governo fez, o governo federal fez uma economia e tirou a Polícia Rodoviária. Ah, então é a Polícia Federal que é obrigada. mas qual é o contingente da Polícia Federal? Está em quantas cidades em Minas Gerais? Ah, mas tem a Polícia Rodoviária Federal também. Tem, não é mesmo, gente? Vocês imaginem os crimes que acontecem em 25% da malha rodoviária federal em Minas Gerais. Foi no início do ano, no final do ano passado, nós tivemos um acidente na ponte na 381-262. Podem me corrigir, 19 mortos, 16 encarcerados. A Polícia Civil levou quantos camburões para aquela ponte? O ônibus caiu lá em cima da linha do trem, na confluência de duas rodovias federais, 381 e 262. Quantos camburões? Quantos peritos? Quantos auxiliares de perito? Quantos investigadores? Quantos delegados? Os bombeiros descendo de helicóptero para desencarcerar 16 pessoas. A Polícia Federal não desencarcera ninguém, não, gente. É Minas Gerais que desencarcera os corpos, 16 corpos encarcerados. Veio para o médico legista, perito, todo mundo envolvido nisso. Mas de quem que é a obrigação da Rodovia Federal? Da Polícia Civil? Quanto é que eles pagam para a Polícia Civil fazer isso? Quando nós fizemos uma comissão aqui de violência no trânsito, eu visitei o Estado todo. E é uma coisa impressionante. Nós fizemos uma conta, um policial rodoviário federal para cada 400 quilômetros de rodovia em Minas Gerais. Eu fico brigando com o Rodrigues. Rodrigues, agora ele vai sozinho, porque eu não estou aqui mais, então ele vai sozinho. Ele vai a Brasília para resolver isso. Vocês imaginem, esse transporte de minério nas ferrovias, de ferro guza, quanto que Minas Gerais recebe de imposto? Zero. Não tem ICMS para minério? Zero. Minas Gerais não recebe. E esse homem bondoso, agradecendo 19 milhões que o governo federal mandou. Para concluir de novo, o cara cortou minha voz, igual um tal de Xandão, tirou minha... O xerife, ele prende, ele condena, não tem autoridade judiciária, não tem o delegado, não tem investigador, não tem nada, ele é tudo, ele é o xerifão. Vou concluir. Não, foi uma boa ideia. Vamos trazer esse moço aqui para Minas Gerais, que é o lugar do delegado, promotor, esse delegado mais, ele faz tudo sozinho. Perito, investigador. Mandar ele aqui atuar aqui na área da periferia de Belo Horizonte, relatar os inquérito, ele me empreende, ele mesmo instaura inquérito, não existe negócio de princípio da inércia para ele, ele faz tudo sozinho, João. É, cadê o delegado, o policial judiciário, delegado, autoridade judiciária? Mas, para concluir mesmo, agora em epítome, finalizando, diz que tem mais fenômeno essa finalização, queria dar uma sugestão para o meu líder, meu presidente, deputado Sargento Rodrigues, na comissão de ferrovias e na infraestrutura, na Assembleia Fiscalista da Infraestrutura, nós estamos, deputado Sargento Rodrigues, os requerimentos que o que vai fazer, eles deverão ser arquivados, porque não tem prazo mais, estou só colocando, depois você me corrige. Pois é, qual que é a solução que eu dei na infraestrutura? Ofícios. E o que saiu de ofício para tal de equipe de transição? Ofício direto para equipe de transição. Nós, deputados Sargento Rodrigues, nós temos que elaborar uma carta, sim, imensa para essa equipe de transição, falando que Minas Gerais não aguenta mais, que a segurança de Minas Gerais, Minas Gerais cuida, mas não aguenta cuidar da segurança do Brasil. O ônibus que caiu lá era de Alagoas, gente, ficou tudo nas costas da segurança de Minas Gerais, dos delegados, dos investigadores, dos peritos, dos médicos legítimos, dos auxiliares de perícia, de auxiliar de necrópsia, dos bombeiros desencarcerando, camburão para cima e para baixo, trazendo corpo para Belo Horizonte para fazer a necrópsia, autópsia, não sei se você pode me corrigir. Então, eu queria deixar essa sugestão, ofício imediato para essa transição, para ela conhecer como o bambu está gemendo em Minas Gerais e nas costas da Polícia Civil. Vamos pedir o governo para colocar, do Estado, para colocar mais dinheiro para chamar o nosso povo que está pronto para a LID, os investigadores, peritos, médicos legistas, escrivães, todo mundo pronto? Vamos chamar, mas tem que ter dinheiro, tem que ter mais dinheiro federal para isso, para que Minas Gerais possa fazer uma segurança. Eu acho que o Joaquim e o povo dele aguentar fazer só de Minas Gerais, mas das estradas federais, de ferrovia, aí é demais. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado João Leite, bateu o recorde. Doze minutos. Eita! Então, Joaquim, nós tivemos aqui um requerimento aprovado, o deputado João Leite me ajudou a aprovar, a Celise, requerimento aprovado de segunda-feira, recebi a visita de dois ilustres promotores de justiça da comarca de Visconde do Rio Branco, reclamando da falta de policiais civis, pedindo delegado, pedindo escrivão e investigadores. Então, já passo às mãos de V. Exª, Dr. Joaquim, o requerimento, a cópia do requerimento que já foi aprovado, que é um pedido de providência, Visconde do Rio Branco. Os dois promotores estiveram no meu gabinete, na segunda-feira, pedindo mais efetivo, porque falam, olha, o delegado está aqui agora, foi deslocado para fazer o plantão também em Viçosa. E aí está sobrecarregado, não está dando conta de relatar os inquéritos. quem está lá na ponta da linha está fazendo isso. O senhor percebeu que claramente que aqui a comissão foi unânime em fazer a mesma cobrança. Quem sabe o senhor se esforce um pouco mais os excedentes que aqui se encontram, das diversas carreiras. É bom que vocês virem aqui a nossa fala, a prioridade na recomposição do efetivo, a mais gritante, a mais necessária, é da Polícia Civil de Minas Gerais, e não é de hoje. Eu passo ao doutor Joaquim para as suas considerações e também considerações finais para que a gente possa caminhar para o encerramento. Primeiro, eu quero responder aqui ao deputado Eli Grilo e dizer a ele que, então, nós, repito, temos aí um plano de nomeações, nós temos aí um conjunto de colegas que estão aprovados, tem uma vigência desse concurso, nós temos um plano de nomeações, temos as saídas, e precisamos de entradas, e isso está sendo devidamente tratado com equipe de governo, nós já começamos essas tratativas, já existe há mais tempo, mas reforçamos recentemente, e vamos aguardar aí que nós teremos, eu imagino que, bons resultados para esse próximo ano. Quero também agradecer à deputada Celise Laviola, pela delicadeza que sempre esteve conosco, pela, você tão agradável nos seus pleitos, parabenizar pelo trabalho, pelo seu desempenho aqui no Parlamento Mineiro, e dizer que você tem portas abertas conosco sempre, e pelo brilhante trabalho, fica o registro aqui, o agradecimento da Polícia Civil, com quem você realmente tem essa liberdade de nos tratar assim, tão generosamente, fique sempre 24 horas por dia, todos os dias da semana, à sua disposição para o que precisar. A respeito do RG Express, quero dizer que, primeiro, esse modelo novo, esse modelo de serviço, já está funcionando em 100% das localidades onde se faz identidade. mas para que o município tenha lá o equipamento e sem precisar do deslocamento, a gente precisa de ter um convênio, a gente precisa de ter o servidor efetivo treinado quando é a parceria local apropriado e nós fazemos a supervisão desse serviço. E os equipamentos que custam hoje 35 mil reais, eu estou em números aproximados. e tem vários municípios que nos procuram e a gente leva isso adiante e a solução ela é real, ela é concreta, a gente consegue resolver isso aí. Então, o município que tiver interesse é só nos procurar. E, aliás, temos muitos convênios com os municípios, mas eu só estou ressaltando que isso aí nós não temos dificuldade para viabilizar. sobre médico legista na delegacia de mulher no plantão, nós vamos estudar essa, vamos conversar sobre esse assunto com a nossa superintendência de polícia técnico-científica e com a nossa superintendência de polícia judiciária. Deputado João Leite, sobre a Deandre Betim, da mesma maneira, nós vamos estudar esse assunto para ver nossa proposta, sem dúvidas, é melhorar esse atendimento à mulher. As entregas para a área, a gente tem um registro, um pacote de melhorias que nós fizemos ao longo desse período, que também vale a pena ser lido, mas que agora aqui carece de detalhamento. Não é o caso. Enfim, eu quero agradecer mais uma vez deputada Cheira, deputado Eli Grilo, Bruno Engler, o deputado Arnaldo Silva, deputada Celise, nosso deputado João Leite, e a você, presidente, deputado Sargento Rodrigues. Parabenizar pela condução dos trabalhos desta comissão, dizer que a gente sempre esteve, de fato, à disposição. E, por último, eu quero também agradecer a todos os servidores que confiam no nosso trabalho, que têm a esperança de uma polícia civil melhor, mais ígida. Agradecer ao governo que confia essa missão a nós, ao governador, Romeu Zema. Agradecer ao nosso comandante, coronel Rodrigo, pela parceria ao longo desse período. Nós estamos fechando 2022, um novo ano que se iniciará muito em breve. Momento de agradecer ao nosso coronel Estevam, publicamente, ao nosso chefe da Polícia Penal, Rodrigo, e destacar o brilhante trabalho também, doutor Rogério Greco, o apoio incondicional, cotidiano, ao nosso trabalho. agradecer à nossa equipe, a toda a nossa equipe, do conselho, os chefes de departamentos, regionais, e esse almoço, depois eu vou pagar a minha equipe, ele vai cobrar, e eu vou dividir a conta com a V. Exª. E aí, e aí, e aí, o governo, só vai gostar. É brincadeira. Agradecer à minha equipe direta, que muitos deles têm sofrido comigo. A média de 16 horas diárias não é fácil. E tudo isso para ver uma polícia civil, repito, melhor. Eles, eu imagino, que entendam que realmente é necessário parabenizar, enfim, a todos esses policiais pelo brilhante trabalho e, sem dúvidas, a gente há de progredir. 2023 há de ser melhor, 24, 25, 26. Nós temos muitos projetos nesta casa e nós haveremos de nos dedicar a eles neste primeiro semestre de 2023. Deputados, se Deus quiser, aquelas questões todas que vieram aqui, nós haveremos de solucionar. Nós estaremos aí prontos para isso. Muito obrigado a todos, obrigado à Assembleia pelo apoio a vários parlamentares que têm acreditado do seu apoio ao trabalho da Polícia Civil de Minas Gerais. Um forte abraço. A presidência agradece ao doutor Joaquim Francisco Neto e Silva, chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, pelas explicações e explanações feitas aqui na Assembleia fiscaliza em dezembro de 2022. A presidência gostaria de agradecer a presença também aqui de todos, dos nossos delegados, investigadores, que aqui também se encontram, todos os integrantes da Polícia Civil, dos nossos excedentes, e vamos continuar insistindo para que não só o doutor Joaquim se empenhe, mas para que a bendita Confim possa liberar os recursos para que o doutor Joaquim possa chamar os excedentes e que vocês possam também fazer parte e integrar a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Lembrando aos colegas deputados que às 14 horas receberemos o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar. Obrigado.